O bom do The Blend também, que eu acho ele é um perfume mais exclusivo. Lorena, esse perfume aqui é um perfume que você normalmente não apresenta no primeiro momento, quando alguém vem e pergunta, ah, eu quero um amadeirado. Porque você vai sempre naquele que é mais comum, mas é um perfume muito bom. O que você pode falar dele? O The Blend Bourbon, a gente aconselha ele pra usar durante a noite. A linha The Blend, ela é composta por três perfumes. É um conjunto de espessaria. Tem o The Blend tradicional, que ele vai ser com as notas mais puxadas pra cravo. O The Blend Bourbon, que é o que ele tá levando, que vai ser puxado aí com notas de cravo e um pouco de pimenta também. E o terceiro da linha The Blend Cardamon, que ele é um conjunto de espessarias mais puxada pra camela. Ele é um perfume muito exclusivo. Muito caro, ela tá aqui na Avenida da Professora Maverne, aqui no Curitiz, no número 15, não tem. Aí vem também, gente, pra gente conhecer a praga do Céu da Doente, tá? Vocês vão gostar bastante. Obrigado. Nada. Você participou do meu My Day.